Sem Deus Sem Deus Tocos e comandos Na Colômbia se expedaçam Sem Deus é tudo ilusão Com os juros altos na inflação Sem Deus o fim desceu O início Porta-bamba sobre o precipício Sem Deus A segurança recua nas bases avançadas Sem Deus Pois você corre perigo A mercê das garras Sem Deus Paralelos e meridianos sem paração Sem Deus O fim tem seu início Corra-bamba sobre o precipício Sem Deus A segurança recua nas bases avançadas Sem Deus Vidas morrem A mercê das garras Inimigos Inimigos Sem Deus Paralelos e meridianos sem paração Tocos e comandos Tocos e comandos na Colômbia se expedaçam Segurança recua nas bases avançadas E vidas E vidas morrem E vidas morrem assassinadas Nas calçadas Sem Deus Sem Deus Sem Deus Sem Deus Legenda Adriana Zanotto